Salmo 148 Aleluia Louvem o Senhor desde os céus, Louvem-no nas alturas, Louvem-no todos os seus anjos, Louvem-no todos os seus exércitos celestiais, Louvem-no sol e lua, Louvem-no todas as estrelas cintilantes, Louvem-no os mais altos céus E as águas acima do firmamento, Louvem todos eles o nome do Senhor, Pois ordenou e eles foram criados, Ele os estabeleceu em seus lugares para todos sempre, Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, Vocês que estão na terra, Serpentes marinhas e todas as profundezas, Relâmpagos e granizo, Neve e neblina, Vendavais que cumprem o que ele determina, Todas as montanhas e colinas, Árvores frutíferas e todos os cedros, Todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, Todos os demais seres vivos e as aves, Reis da terra e todas as nações, Todos os governantes e juízes da terra, Moços e moças, Velhos e crianças, Louvem todos o nome do Senhor, Pois somente o seu nome é exaltado, A sua majestade está acima da terra e dos céus, Ele concedeu poder ao seu povo, E recebeu louvor de todos os seus fiéis, Dos israelitas, Povo a quem ele tanto ama, Aleluia, Amém.